A TVE é uma das cinco finalistas da categoria Grande Destaque do Prêmio Televisión América Latina. O programa Rio Grande do Sul Polo Audiovisual, realizado em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura do Estado, exibiu 12 documentários e 4 séries produzidas regionalmente. Os prêmios Televisión América Latina reconhecem trabalhos modelo em TV pública e cultural de qualidade. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está mais uma vez superlotada. Os profissionais da instituição reforçaram a equipe de atendimento, mas alertam que, se o caso não for grave para a internação, o paciente deve se dirigir a um posto de saúde. A emergência do Hospital de Clínicas está superlotada. São 23 adultos aguardando 41 leitos e 17 crianças aguardam 9. É o dobro da capacidade da instituição. O hospital está atendendo na emergência somente casos de risco de vida. O frio intenso dos últimos dias provocou maior procura em função das doenças respiratórias das crianças. É o que a gente chama da chamada da estação das bronquiolites, ou seja, são manifestações de doenças respiratórias que se aproveitam do momento em que a gente tem frio sustentado, tem umidade, então, portanto, maior convivência em ambientes fechados, onde as janelas estão fechadas, como no ônibus, numa escola e assim por diante. E nessas situações há maior proliferação, há contágio de vírus. E as crianças até dois anos têm especial sensibilidade a isso. Provideiramente, os pacientes estão sendo atendidos em macas e cadeiras. A população é orientada a procurar os postos de saúde. Equipes do hospital também realizam plantões no setor. O que a gente tem feito é, durante o acolhimento e a triagem, informar que nós estamos numa situação de superlotação, encaminhar pacientes menos graves para outras alternativas de tratamento, fundamentalmente os pronto-atendimentos que fazem parte da rede de serviços da Secretaria Municipal da Saúde, e atendendo, em algumas situações, apenas risco de morte. E uma das maneiras de evitar superlotações hospitalares é a prevenção das doenças. Um exemplo é a vacina contra a gripe, que agora está disponível nos postos de saúde para toda a população. As 55 unidades básicas de saúde e as 95 unidades de estratégia de saúde da família da capital podem aplicar as doses e imunizar contra o vírus influenza. As vacinas disponíveis são as que sobraram da campanha, que tinha como foco grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde. Agora, qualquer pessoa pode receber a dose nos postos de saúde, mas há restrições quanto à vacinação. Segundo a orientação da Secretaria de Saúde, quem teve qualquer reação alérgica a aplicações anteriores ou tem alergia a ovo de galinha e derivados, deve evitar a vacinação. O mesmo vale para pessoas febris, que precisam esperar pelo desaparecimento do sintoma. Os demais devem buscar a imunização o quanto antes. Apesar de ser uma doença respiratória comum, a gripe pode levar o paciente à morte, caso não seja tratada de forma adequada. A vacina protege contra a influenza, vírus causador da gripe, prevenindo complicações como pneumonia. A vacinação, que é mais uma proteção, além das outras medidas, para que a população esteja realmente protegida. Além da vacina, Patrícia afirma que outros meios de prevenir o contágio do vírus são igualmente importantes. Nesses casos, a chamada etiqueta respiratória deve ser seguida à risca. Quando eu for espirrar, tossir, eu uso o cotovelo, não espirre no rosto de alguém, colocando todas essas gotículas no ar. Que eu também possa lavar as mãos frequentemente, porque cada vez que eu vou espirrar e coloco a mão, eu estou também transmitindo, colocando o vírus. Então, isso é importante. Os fradinhos, aqueles postes baixinhos para os carros não estacionarem em determinados locais, estão presentes em diversos pontos da capital. Muitos deles estão colocados de maneira irregular e dificultam a acessibilidade e circulação no espaço público. Quem autoriza a instalação dos fradinhos na capital é a Secretaria de Urbanismo. A fiscalização é feita pela Secretaria de Obras. Na medida que há necessidade, o proprietário, o morador, ele quer colocar um fradinho, necessita, ele deve solicitar diretamente no protocolo da SMURB, aqui na Avenida Borges de Medeiros 2244. O problema é que em muitos locais, esses obstáculos estão sendo instalados de forma indiscriminada. A síndica de um condomínio na Vicente da Fontoura conta que instalou os fradinhos no local pensando na segurança dos pedestres. Olha, está vendo? Até uma bicicleta está passando aí. É carros que entram naquela parte da garagem, caminham por aqui, e as pessoas que estão caminhando com seus bichinhos, seus cachorrinhos, quase são pegos por causa disso. E os carros que saem dali dessa casa de uniformes, também vêm por aqui, e assim é, vêm por lá e vêm por aqui. As pessoas não podem transitar. Por outro lado, muitos moradores reclamam que os fradinhos impedem a circulação. Seu Antônio mora no bairro há 28 anos. Já registrou reclamação junto à Prefeitura por ter dificuldade de transitar no espaço. Tanto pessoas de deficiência visual, como cadeirantes, pessoas de idade, é uma coisa séria isso aí. As pessoas acham que pode ir botando-se nas calçadas, a Prefeitura não fiscaliza, liga para eles, não estão nem aí, né? Esta outra moradora também reclama dos obstáculos. Sei de gente que já caiu, que já tropeçou, que está passando distraída, está pensando na vida, e ali acaba o obstáculo atrapalhando, né? Aqui na Avenida Vicente da Fontoura, nós encontramos diversos desses obstáculos. Eles estão em frente a prédios comerciais e residenciais. Para quem tem deficiência visual, como é o meu caso, a bengala pode não identificar a barreira e a pessoa acabar se machucando. A gente recomenda que as pessoas respeitem a necessidade de uma locomoção com segurança para quem precisa fazer uso do passeio público. Cidadãos que se sentirem lesados podem registrar reclamação junto ao telefone 156 da Prefeitura de Porto Alegre. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.